Exatamente, vamos falar hoje de Lords of the Fallen, mas antes de jogar a mesa pra cima, dar murro no monitor, xingar minha mãe ou fechar o vídeo, fica aí e ouve um pouquinho do que eu tenho a dizer, e aí sim tu decidi o que fazer. Lords of the Fallen foi desenvolvido pela Deck 13 e a Sea Games e foi lançado em 2014. É um RPG de ação ali nos moldes da série Souls e foi meu primeiro jogo de PS4. Formação importante isso aí. The sins I have committed have left their mark. Now I shall leave mine. Don't go around tonight, but it's bound to take your life. Little bad moon on the rise. Comecinho padrão, vamos tentar entender um pouco da história em Lords of the Fallen, tentar resumir bem, sem muitos spoilers, mas sempre acaba tendo um ou outro, mas nada que vai interferir a sua experiência com o jogo, caso for jogar. No mundo de Lords, existe apenas uma presença divina chamada Deer e é ele que comandava a vida dos humanos na Terra. Só que as coisas não iam muito bem e a sua supervisão foi questionada pela humanidade, pois havia sofrimento, crimes, mortes, fome, entre outras merdas. E essas merdas aí fizeram com que a humanidade se rebelasse contra o deus. Os humanos se organizaram, arquitetaram uma armadilha para conseguir enfrentar a Deer e enfim conseguiram matar o deus. No seu último suspiro, ele levantou a mão formando uma montanha da mão de deus que vemos lá na cutscene inicial. E aqueles que derrotaram o deus ficaram conhecidos como juízes. Com a derrota de um deus, os humanos acreditaram que poderiam fazer qualquer coisa que quisessem e planejaram então mudar a natureza humana. É óbvio que já ia dar merda aí e criaram então um mundo sem violência, fome e mortes deliberadas. E neste novo mundo, nenhum crime seria punido com a morte, independente de qual fosse. Mas o criminoso seria confinado e teria seu rosto tatuado com marcas que representassem seus crimes. Assim, quanto mais crimes, mais tatuagem. E ele estaria marcado para o resto da vida. Caso ele conseguisse fugir da prisão, todos saberiam os crimes que ele cometeu. Pois bem, é tudo indo muito bem, e 8 mil anos se passaram desde que os humanos tomaram a posse do mundo. Até que Adir voltou do mundo dos mortos e trouxe consigo um enorme exército de demônios conhecido como os Hogar. Obviamente a humanidade começou a se fuder na mão do deus ressurgido. E na tentativa de combater a ofensiva, tomaram a decisão de liberar aqueles criminosos para se redimirem lutando contra o exército de Adir. E é neste ponto que Harkin, o personagem que controlamos, entra na história. Estamos sendo guiados para encontrar com Antanas, que é o idealizador de toda essa força-tarefa contra o deus. E ele também é da mesma linhagem lá dos juízes. Até então, acreditamos que Adir voltou do nada e pretende eliminar de uma vez por todas com essa linhagem. Até porque a gente passa um bom tempo do jogo sem entender nada que está acontecendo. Só com o Casulo, que é um monge que está ajudando a gente a fazer essa peregrinação. Fica falando, quando a gente chegar até lá, a gente vai te explicar. Chegando até lá, Montanso vai te explicar. Aparece o Leon quando está lá no Resident Evil 6. Toda hora a minazinha falava, não, tem que chegar na igreja, tem que chegar na igreja. Enfim, então encontramos Antanas, e ele nos diz que consegue tirar o mal do coração dos humanos, fazendo algo que nem mesmo os deuses conseguiram fazer. E essa façanha faz com que Adir retornasse enfurecido para acabar com a existência do sujeito. Antanas então diz que a única forma de parar com a ofensiva é dar um ponto final nessa história e derrotar Adir novamente. Porém, ele não dá as caras no campo de batalha, pois ele tem um exército de generais demoníacos para fazer o trabalho para ele. E é aí que o Antanas nos conta a estratégica mais tosca e óbvia possível. Vai lá, mata todos os generais dele, ele vai ficar sem recurso para a ofensiva e vai aparecer no campo de batalha. É, e o pior de tudo é que aceitamos esse brilhante plano, e vamos seguindo com ele, impedindo o avanço dos Hogars, eliminando os generais. E de fato funciona, quando Adir vê que todos os seus generais foram derrotados, seu exército de Hogar está todo zoado, Adir nos invoca para um bate-papo. E é aí que o Deus nos conta que Antanas não é quem ele realmente é, e que é Antanas que está abalhando o equilíbrio dos mundos, e que se ele continuar aquela façanha de purificação dos humanos, tanto o mundo dos humanos quanto o mundo dos Hogars serão extintos. A história em si é até boa, os arquivos que encontramos jogados pelo caminho explicam bem a queda de Adir, a ascensão da humanidade, a empreitada dos Hogars e tudo mais. Mas ela só é rica ali. Quando se trata da interação do Harkin com os demais personagens, aí é uma tristeza. Harkin é o típico porradeiro, foda pra caralho, manja das lutas, sabe usar qualquer tipo de arma, porém, não sabe usar as palavras e está pouco se fudendo para as pessoas à sua volta. O problema é que muitas vezes a necessidade de mostrar esse lado dele é tão grande que resulta em um diálogo sem sentido, de total vergonha alheia. Harkin não mostra carisma nenhum por nada e por todo, ele até se indaga sobre algumas atitudes, mas no fim só quer saber mesmo em quem ele vai ter que enfiar a espada. Isso é meio foda, pois a gente fica sem ligação nenhuma com os personagens no jogo. Aí fica aquela sensação que as coisas estão acontecendo e a gente está ali na janela, só observando. Durante o jogo temos que realizar algumas escolhas, na maioria delas resulta em uma sidequest. Nenhuma delas ali alternam o rumo que a narrativa leva. O jogo possui três sinais diferentes. Você tem a chance de tomar as decisões de qual final realizar momentos antes da luta final. E essa é a melhor parte porque o jogo te cobra essa decisão, então já deixa ali claro pra você que o jogo tem três desfechos de Steam. Entrando agora na parte do gameplay, assim que iniciamos o jogo temos de escolher logo de cara uma das três tipos de magias oferecidas no game, que é briga, engano e conforto. Elas estão ali relacionadas diretamente com HP, estamina e mana. A única coisa aqui é que depois que escolhido um tipo de magia, tu vai ficar com ele até o final do jogo. Só pode adicionar uma a outra quando for realizar um new game mais. E por fim, os equipamentos iniciais que ali nada vão influenciar na sua vida. Até tem uma diferença ali, quando você escolhe conforto e amadura pesada, vai virar templário. Conforto, amadura leve, eu não sei o que, muda um título lá embaixo e seus status iniciais. Mas, assim, nada demais também. Nada que vai te influenciar drasticamente durante o gameplay. Falando agora dos equipamentos, nós temos armaduras pesadas, médias e leve, padrão de tudo RPG. E nas armas temos espadas, martelos e machados, tanto na versão comum quanto na versão gigantesca. E também temos bastões, adagas e lança. O ponto positivo aqui é que a variedade de equipamento é muito vasta. São muitos tipos de armas e armaduras e todos eles com níveis de raridade diferentes. Quanto mais raro, mais atributos e engaixos de parahunas. O nível de detalhamento dos equipamentos é muito bom, até mesmo para os dias de hoje. Eu sempre perdi um tempo ali pra ficar analisando os detalhes do meu set. Uma coisa legal é que todo boss dropa uma arma. E se vencermos resolvendo uma condição especial, ganhamos arma na versão rara. Exatamente o que acontece em The Surge, que por sinal também terá um anúncio à continuação ainda esse ano. E pensando bem, até posso fazer um vídeo sobre The Surge também. Mas enfim, voltando. Os boss em sua maioria são bem satisfatórios. Eles podem até lhe proporcionar um certo desafio a enfrentá-los. Tudo vai depender do quão familiarizado você tá com o estilo de jogo. Se tu nunca jogou nada da série Souls, aí você tá numa merda gigantesca e mole. A dificuldade do jogo é altíssima. Na minha humilde opinião, Loids é muito mais difícil que Dark Souls. E nem é por causa dos boss ou armadilhas no cenário, mas sim que os inimigos tiram um absurdo de HP. E suas posturas defensivas são igualmente absurdas. É que nem acontece em Nioh. Não é que a dificuldade do jogo te propõe um desafio novo. É porque é roubado. Os inimigos são muito fortes, que chega a ser injusto a quantidade de life que você perde. E deixa o jogo com uma dificuldade extremamente elevada. Então se for jogar, tenha em mente que tu vai morrer, vai ficar puto, vai morrer, morrer e morrer. A não ser que já tenha tomado todas as vacinas lá na série Souls. No jogo temos frascos de HP que funcionam como os Essos Flasks. Se eu não me engano começamos com 3 ou 4 e podemos ter até no máximo de 15. E ainda podemos melhorar o seu efeito. Só que fique esperto, que pra realizar essa melhoria, antes temos que realizar uma side quest. Assim que encontrar um monge pedindo ajuda, vai ter a opção de cortar o braço dele. Aí tu corta o braço e entrega uma poção de cura. Caso não faça isso, vai dar merda e vai perder a quest. E consequentemente um troféu. Eu acredito que todo mundo que joga Lords pela primeira vez corta o braço do monge. É tipo impossível, cara. Você resiste à tentação de não cortar o braço do maluco. Mas enfim, além do frasco de cura temos frasco que aumenta a resistência mágica, raio, fogo e veneno. E um frasco muito específico que facilita a nossa vida pra caralho. Esse frasco simplesmente retorna toda a experiência dropada quando morremos. Se souber administrar bem o uso dele, tu nunca terá problemas com a evolução do personagem. Uma coisa que eu achei bem legal é que ganhamos um multiplicador de XP de 0,2 para cada inimigo derrotado. E ainda até no máximo de 2. Então você vai aumentando seu multiplicador, quando chegar em 2 ele trava e quando você matar o inimigo a experiência vem dobrada. Toda vez que morremos ou usamos cristais, este contador é zerado. Os cristais funcionam como as bonfires, é nessas cristais que passamos de level, upamos skills e atributos. O passar de level aqui é um pouco diferente, você tem que escolher entre depositar sua experiência em atributo ou habilidade. Quando completar a barra tu ganha um ponto pra distribuir. Ah, e o padrão que eu esquecendo de falar. No jogo temos ataques fortes e fracos, podemos emendar combos alternando entre eles. Algumas aimas possuem ataques especiais, podemos correr, pular, daquele jeito bem merda no Dark Souls só pra dizer que tem e rolar. O jogo em si possui uma grande semelhança com Dark Souls, mas isso não é escondido. Os próprios desenvolvedores deixaram bem claro que são fãs da série e se inspiraram na série Souls por a criação de Lords. O que é bem interessante ainda mais pra quem é fã de Dark Souls. O jogo dura em torno de umas 20 horas, caso você explore bem o mapa, vá atrás de todos os coletáveis e não fique morrendo muito. Caso queira buscar os 100%, esse tempo sobe para no mínimo em umas 35 horas. Também levando em consideração que tu já conhece bem o mapa e ele vai ficar morrendo a todo instante. Agora só uma dica de algo que pode passar despercebido. Eu mesmo só fui descobrir isso no final do jogo. Sempre que vem uma parede rachada ou trincada, corre em direção a ela e bate nela com o escudo em punho. Isso vai fazer o Hark atravessar a parede. Os baús com o símbolo em vermelho não requerem runas pra abri-lo, mas sim chaves e alguns itens. Essas chaves você vai encontrar só lá no final do jogo, por isso é sempre bom quando você estiver lá no finalzinho e voltar pro começo, fazer uma limpa ali e coletar esses baús que ficaram para trás. A melhor build que eu encontrei pra fazer o New Game Mais foi colocar no mínimo 50 pontos de força e usar um picolézão com a magia de briga ou salto dimensional. E agora que você já sabe o básico sobre Lords of the Fallen, você não vai ficar mais boiando caso venha algum anúncio da sua continuação aí na 3 deste ano. Sim, foi exatamente por essa razão que eu resolvi fazer o vídeo. O game está em desenvolvimento e pode ser que este ano tenha alguma novidade sobre ele. Inicialmente, a CE Games tinha planos pra lançar a continuação do jogo lá em 2017, porém devido a umas tretas internas e discordância sobre o rumo que o projeto havia tomado, Thomas Gopp, que era o responsável até então, largou um foda-se na mesa e saiu do projeto. Porém, passadas as tretas, a CE Games contratou a Defend Game, uma produtora pequena, porém com uma boa experiência de mercado, por ter profissionais que vieram lá da Valash Games, que é a desenvolvedora de Just Cause 3, para darem continuidade ao sonhado segundo título da série. E neste ponto temos uma coisa bem interessante e assustadora ao mesmo tempo, porque tudo que foi desenvolvido pela equipe do Thomas foi descartado e iniciado o projeto do zero. Bom, pegar um projeto no meio do caminho nem sempre é uma boa escolha, isso é fato. Eles vão utilizar uma nova engine, que será a Unreal 4, e o único detalhe que mais me preocupa aqui, que é um tanto assustador, é que essa equipe nova não tem experiência nenhuma com RPG de ação. Essa falta de experiência, segundo a CE Games, fez com que a equipe nova ficasse mais motivada e dedicada a fazer um bom trabalho. Bom, e é isso. Hoje em dia o jogo está bem baratinho, você encontra aí na PSN na versão completa com DLC e todos os demais bônus por menos de 20 reais. De repente você está aí sem algum jogo no momento, quer algo diferente, ou está esperando um lançamento de algum outro jogo, Lords of the Fallen pode lhe fazer feliz durante este tempo. Como eu disse, está baratinho, aproveita que é bem bacana. No mais é isso, espero que tenham gostado, aproveitem a dica, obrigado pela paciência, não deixa aí de curtir e compartilhar para dar uma olhada no canal, comenta aí se já jogaram ou qual a opinião de vocês sobre o jogo, beijos e abraços, até a próxima, fui!